Ano novo, sorte nova! O Rondon Cap Especial de Janeiro vai sortear o SUV mais desejado do Brasil! Domingo tem uma Hilux SW4 zero quilômetro no quarto prêmio e é dupla chance de ganhar! É uma Toyota, é uma SW4 ou uma bolada de 240 mil reais pra você realizar o seu sonho de ano novo! E mais três prêmios de 5 mil e 40 giros de 500 reais! Rondon Cap, contribua com a pá e participe! Rondon Cap